Plantão do Ronda Gerais com informações sobre a decisão de um processo movido por 16 bares e comércios de Montes Claros. O juiz Marco Antônio Ferreira assina a decisão que declara nulidade do decreto que proibia a realização dos shows artísticos e musicais, de forma ao vivo ou mecanizada, no período de 25 de fevereiro a 13 de março. O advogado Farley Menezes enviou um vídeo nas redes falando sobre a decisão. Eu quero me dirigir a vocês, nossos clientes, proprietários de bares e restaurantes que contrataram Menezes advogados. Nós obtivemos na tarde desta sexta-feira um importante liminar, suspendendo o decreto da Prefeitura de Montes Claros que proibia a utilização de som mecânico ou ao vivo nos estabelecimentos. Com essa decisão, os profissionais que lidam com sonorização, os músicos, os artistas, têm agora assegurado o legítimo direito de excecerem a profissão e os comerciantes com exercício à livre iniciativa. Por isso mesmo, a gente quer esclarecer também que a decisão permite o funcionamento desses estabelecimentos de forma regular nos moldes que vinham ocorrendo até o dia de hoje. Não se trata, portanto, de uma liminar autorizativa de eventos carnavalescos. Mas a Justiça fez valer o direito e assegurou o cumprimento da ordem à observância da Constituição. Nossa produção tentou contato com o secretário municipal Anderson Chaves, em Montes Claros, para saber mais detalhes sobre a operação que estava prevista na cidade. Mas não obtivemos uma posição do município até o fechamento desta edição. O Bar Marral, que funciona no Parque de Exposições, já anunciou apresentações para este fim de semana, durante o período de carnaval. Rafael Bicalho, para o Plantão do Ronda Gerais.